Olá galera do som automotivo, hoje estamos aqui para realizar um teste de pressão sonora de dois produtos um é o CL500, o booster mais vendido da história do som automotivo e o outro é o IR160.2 da Stetson, o menor amplificador automotivo do mundo estamos aqui contando com a ajuda de um microfone específico para a análise do SPL e o software RTA30 para fazer essa análise de pressão sonora vamos fazer a análise agora com o produto CL500 vamos ver o que o software vai marcar 122.3 dB pessoal, agora vamos fazer o teste do IR160.2 teste de pressão sonora desse produto com o auxílio do RTA30 vamos soltar aqui a música 125.7 dB esse foi o teste do IR160.2 da Stetson, realmente um produto com muita pressão muito forte pelo tamanho espero que vocês tenham gostado pessoal muito obrigado e até a próxima Stetson potência potência sem limites